Hoje a gente vai finalmente trocar de raça aqui no Blocks Fruit, mano. Pra quem não sabe, tá? Eu uso a Anjo, a Mocota, tá ligado? Faz muito tempo mesmo que eu uso ela, porque, sinceramente, ela é minha favorita. Porque eu realmente gosto muito dela, rapaziada. Eu gosto dessas asinhas, tá ligado? Eu acho bonitinha a transformação dela também. Só que, hoje, a gente vai pegar uma raça o tanto quanto diferente. E não só diferente, mas ela é muito difícil de pegar também, mano. Eu não sei se vocês conhecem a Cyborg. Sim, doido. Aquela raça de metal. Além de ser uma raça bem diferente das comuns, ela é uma raça muito difícil de pegar, rapaziada. Basicamente, mano, nesse vídeo aqui, a gente vai ter que pegar um Fish of Darkness, pegar outra Prada lá, que eu não lembro o que que é, pra depois pegar ela. E ainda transformar em V4, mano. É, mano, isso aqui vai demorar bastante, tá ligado? Eu vou até girar uma fruta pra ver se a gente vai ter uma sortezinha, tá ligado? Dependendo da fruta, teremos sorte nesse vídeo, tá ligado? Deixa eu ver aqui. E uma fruta da luz? Cara, isso significa que hoje o nosso dia vai ser incrível, tá ligado? Então vai ser muito bom da gente pegar essa fruta. Deixa eu ver se eu consigo guardar. Não, eu não consigo. Mano, isso aqui, pra mim, significa que a gente vai pegar uma... A gente vai pegar a raça mais fácil do que o normal. Pelo menos eu espero, tá ligado? Porque essa raça, rapaziada, como eu disse, ela é muito difícil, tá ligado? Tipo, muito difícil mesmo, mano. E depois a gente ainda vai tirar um X1 com o Lozão. Que o Lozão aí vai trocar de raça, vai pegar a raça humana. E eu quero muito tirar um X1 com ele pra ver se essa raça humana aí vai ajudar ele, tá ligado? Porque até agora, mano, o cara só vive perdendo pra mim, tá ligado? Talvez essa raça ajude ele um pouquinho. Mas é isso, vamos lá, mano. Mano, o primeiro passo pra gente fazer a raça ciborgue é pegar um Fish of Darkness. Pode ver o quanto que é difícil isso, rapaziada. Basicamente, mano, a gente não tá 4 horas no servidor. E eu vou tentar sorte no Siabiste, rapaziada. Deixa eu até subir aqui nesse barquinho que tá aqui abandonado. Porque me disseram, mano, que esse barquinho aqui ele é o mais fácil de vir Siabiste, mano. A gente vai tirar prova disso nesse vídeo aqui, mano. Será que é mesmo? Deixa eu ver, eu vou ficar mais ou menos ali perto porque era a última vez que eu fui pegar a Triple Katana o Lozão só achava Siabiste ali, mano. Então, com certeza, deve ser algum lugar por ali, tá ligado? Vamos dar uma volta por aqui. Mas antes, mano, olha, eu tô só de zoinho aqui no Mastro. Como normalmente eu não peço, mano. Deixa o likezinho pra mim, mano. Se inscreve no canal também porque, rapaziada, Eu já falei isso umas 3 vezes, mas, cara, é uma mega difícil pegar a raça Ciborgue, rapaziada. É muito difícil mesmo, mano. Então, se você deixa um like, você me ajuda demais. Você me anima, mano, a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, tá ligado? Rapaziada, já achei o primeiro Siabiste, mano. Ele tá com, tipo, 1kz de vida, velho. Cadê? Deixa eu tentar matar, porque o pai tá voante aqui, ó. Pronto, já foi de base. Nada de Fish of Darkness, mano. Mas tem uma paradinha que eu ouvi dizer. Pelo menos foi o Lozão que me disse, tá ligado? No dia que o Lozão tava caçando pra fazer a Triple ele comprou 2x chance de drop que, basicamente, ele faz dropar mais coisa dos chefões, tá ligado? Só que, mano, eu sinceramente não acho que a Siabiste é um chefão, tá ligado? Tá mais pro monstro do mar, mas o pessoal diz que é, que é sim, que não sei o quê, tá ligado? Mas comenta aí se é, rapaziada, porque eu realmente não sei. Mas acabou, rapaziada, que eu vou acabar comprando isso aqui, tá ligado? Porque se isso aqui fazer qualquer mínima diferença pra conseguir um Fish of Darkness, pra mim tá tranquilo, tá ligado? Então eu vou meter aqui a compres e já foi. Agora a gente tem 2x drop e eu espero que isso nos ajude bastante, tá ligado? Pelo amor de Deus, deixa eu subir lá porque meu bagulho já tá acabando vai acabar no meio do local, sepá, hein? É, acabou. Rapaziada, mais um Siab, mano. Depois de muito tempo, mano, demora muito pra vencer, rapaziada. Eu tô incrédulo, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo matar. Meu Deus, deixa eu chegar perto, Siab, pelo amor de Deus. Tá na bossa ele já, rapaziada. Foi. Nossa, e não dropou nada, mano. Aí é triste. Mas tá, eu vou ficar transformadinho aí pra ver se dá algum resultado. Será que é por que eu tô de... de haki, mano? Acho que é porque eu tava de haki, rapaziada, que não dropou nada, mano. Peguei um Fitch of Darkness, alusão. Pegou? Peguei, peguei. Boa! Rapaziada, depois de muito tempo, mano, eu acabei de pegar o Fitch of Darkness, mano. Se liga só nisso aqui, rapaziada. Ó a mãozinha como é que ficou, mano. Parece que eu tô com uma arma na mão. Mano, agora vamos lá pro local, que na real eu nem sei onde é. Eu vou encontrar um alusão pra gente poder ver onde é que é, rapaziada. Porque eu fiquei, tipo, muito tempo. Acho que foi papo de duas horas, rapaziada. Ó, pode ver que eu tô com dois milhões. Se você olhar no começo do vídeo, acho que eu tava com, talvez, uns 200k, alguma parada assim. O pior de tudo, rapaziada, é que eu não lembro onde é que é. Eu sei que é mais ou menos ali na lava, mas não tenho certeza, tá ligado? Mas sei lá, velho, sei lá. Cadê? É aí, é? Aí, aí, é aí. Chega aí e aperta no negócio. Solta o Fitch aí. Vai abrir uma passagem aqui, ó. Passagem aqui, ó. Pronto. Não sei o que, nuclear para continuar. Então. Onde foi? Abriu aqui já a passagem. Poxa, abriu não. Abriu não? Ah, então tem que pegar primeiro o Coribroid. Onde é que é o Coribroid? Coribroid tem que matar o Lau, até dropar o item. Ih, cadê? Onde é que eu mato o Lau? Onde é que eu compro o Coribroid e mato o Lau? Ah, é o maluquinho da casa, né? Meu fragmento, um chip, um negócio para invocar o Lau. Eu vou falar uma coisa, é chato de matar ele só, tá? Rapaziada, mano, como vocês viram, o Lozão me explicou que é só falar com esse cara aqui para a gente poder pegar um chip, mano. E esse chip a gente invoca o Lau e o Lau libera um item que a gente pega a raça, tá ligado? Então, mano, esse aqui vai ser um pouco complicado. Porque, rapaziada, eu vou fazer uma parada que eu ia deixar para o próximo vídeo, aqui. Mano, eu vou comprar uma Buda permanente, rapaziada. Eu sei que a gente já comprou no vídeo passado para fazer uma trade. Só que aqui eu vou fazer diferente, mano. Eu vou usar para a gente poder matar o Lau, porque eu acho que vai ser muito difícil matar o Lau, velho. Muito mesmo, mano. Apesar que a gente vai poder invocar a raça anjo, tá? Pode ser que... Pode ser que dê para matar ele bem, na real. Mas é que a Buda tanca bastante, rapaziada. Não tem nem comparação, tá ligado? Deixa eu comprar aqui a parada. Não, vou tentar em 100. Vou tentar em 100. Se eu não conseguir, eu compro, tá ligado? Vamos ver. Eu tô aqui no... Invoca aqui, pô. Invoca aqui, pô. Ah, é em onde? É aqui, no mesmo lugar aqui. Lá dentro, lá. O negócio. Cadê? Tô aqui. Aí, no mesmo canto aqui, ó. Aqui, invoca lá. Mas aí vai todo mundo para lá ou vocês vão junto, né? É, você não tem que entrar aqui, ó. Tem que entrar aqui. Só vem, só vem, só vem, só vem. Então bora, bora aí. Vocês dois sola, pô. Vocês dois sola. Sei não disso não, viu? Mas o Lau é chatinho, tá? Eu acho que ele é um dos boys mais chatos. Pronto. Vamos tentar, então. Tá morrendo, mas tô com medo de acabar o tempo. Tem tempo, Luzão? Deve ter. É, deve ter. Não sei. Amassa logo aí, querido. Tô terminando a raid e vocês estão o quê? Seis minutos aí dentro. Tô terminando a raid sozinha já. Tô na última aí. Ele deve ficar perdendo ou não? Peguei ou não? Peguei. Peguei, core e bright. Peguei ou não? Peguei ou não? Pegou? Tô zoando, tô zoando. Eu peguei isso aqui, ó. Mentira, ele pegou. Ele não pegou. Certeza. Pocó, pocó, pocó. Deixa eu ver. Cadê? Qual? Ah, é o Gogo. Ele fala, é o Gogo. Ah, esse aí eu peguei também. Que espada aí você tá... Certo, o ré do L.O. Isso aí é poicaria, Zeno. Então, agora, velho. Além de a gente comprar mais um chip... Deixa eu comprar o chip logo agora. Eu vou comprar uma Buda permanente, mano. Vou comprar porque, cara, essa Buda vai ajudar a gente demais pra fazer qualquer coisa nesse jogo, tá ligado? Eu tenho certeza disso. Fora que, mano, toda vez tem que enfrentar esse cara, mano. Vai ser chatão. E ele fica teleportando insuportavelmente, mano. Cadê? Deixa eu tentar subir lá de novo. Porque esse carinha aí vai ser chato, mano. Deixa eu só comprar aqui a Buda permanente, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Eu vou comprar a Buda permanente mesmo. O notificador não. É aqui. Agora a gente vai comprar a nossa segunda fruta permanente, tá, nesse vídeo aqui. Além da portal, vai ser a Buda, mano. Porque vocês sabem que a Buda é sensacional, tá ligado? Vou meter. Vou meter os Robux, mano. Vou meter os Robux porque não tem jeito. Comprei, mano. Eu tenho certeza que a gente vai precisar dela pra qualquer coisa nesse jogo, tá ligado? Tanto pra farmar, tanto pra fazer outras coisas. A gente vai precisar demais, tá ligado? E como essa conta aqui é a minha conta gemadinha, mano... Então, acho que não tem problema nenhum, tá ligado? A gente comprou... Nossa, a gente gastou dois Robux nesse vídeo aqui, rapaziada. Quer dizer, gastamos duas Game Pass nesse aqui. Uma Game Pass da Buda. E o outro foi o do Chance 2 de Drop. Ô, Luzão, mas eu vou precisar de outro... É... Outro Fish of Darkness? Não, né? Não. Não tem uma parada mesmo, né? Só pegar esse item aí e colocar lá no mesmo lugar e pronto. Matei, mas não peguei ainda, não. Chapéu de Zebra. Rapaziada, mais uma tentativa não sucedida, mano. Eu acho que eu vou trocar meu estilo de luta. Esse estilo de luta tá horrível pra pegar isso aí, mano. Bicho pior que o Fishman Karate V2, que é o Bala mesmo. Ele fica muito longe daqui, rapaziada. Cadê agora, véi? Ah, é, né? Eu posso trocar. Aí, rapaziada, uma das facilidades da vida aí, ó. Eu equipo a portal, confirmo. Agora eu vou lá no crânio, que é onde fica o Fish V2, tá ligado? Aqui, ó. Se eu não me engano, esse aqui é o Fish V2, né? Deixa eu ver se é. Gostaria de aprender Fishman Karate... Não, Fishman Tubarão. É esse aqui mesmo, rapaziada. Esse aqui mesmo vai dar um couro nele, tá ligado? Aí a gente volta pra lava. Ai, vamos lá comprar mais um chip. Depois subir lá em cima e vamos tentar fazer de novo, mano. Que, rapaziada, essa parada tem que vir, véi. É só ela vir. Depois a gente desperta a primeira, a segunda. Depois vamos lá se transformar. E GG, tá ligado? Não tem segredo nenhum. Comprou mais um bagulhinho. Agora é só subir lá em cima. Deixa eu até já comprar a Buda. Não, primeiramente eu vou subir lá em cima. Acho que vai ser mais fácil. Estilo de luta alterado. Vamos alterar agora o... Cadê a Buda? GG. Buda alterada. Agora é só, mano, entrar aqui dentro, ativar a alavanca e o show começou, tá ligado? Vem cá, Lau. E agora você tá no meu território. Olha o tangiano que eu já dei nele, mano. Meu Fishman Karate, rapaziada, tá nível máximo, velho. Olha o dano que ele já tomou, mano. O ruim, rapaziada, é que ele não dá dano suficiente a ponto de a gente se transformar, mano. Se não, ele tava na merda total. Cadê? Deixa eu ver aqui. Mano, pior que eu vou ter que matar ele muitas vezes, rapaziada. Eu não queria gastar tanto fragmento assim, até porque eu preciso, tá ligado? Mas tá, pelo menos o nosso Fish tá muito bom, mano. Tá, tipo, arrancando muita vida dele. Pelo menos dá pra matar ele mais rápido ainda, tá ligado? Pô, mas aí você me complica, mano. Vai ficar me jogando pra cima? Ah, ele me pegou de novo na canetinha, mano. Mano, ruim ele me jogar pra cima assim, rapaziada. Esse tá me quebrando, tá ligado? Querendo ou não, ele tem um sistema contra a Dogues. Quer dizer, contra a Buda. Nossa, filho da mãe, mano. Morreu. Ih, eu peguei o nuclear, rapaziada. Consegui, mano. Consegui. Ainda ganha coco, velho. Coco, chapéu de presa. Quer dizer, chapéu de zebra. E esse é o chip núcleo cerebral, mano. Esse aqui, tá ligado? Ainda peguei a Coco, mano. Eita, agora o pai tá como, mano? Se liga. Olha o Pochita, mano. Rapaziada, eu consegui, mano. Eu consegui. Pelo que o Lousão me falou, rapaziada. Atirei meu portal de volta. Agora vamos subir lá em cima. Eita, será que vai dar pra eu subir aqui? Ah, boa. Ainda bem que eu tenho mais um dash do portal. Mano, basicamente o que o Lousão me explicou aqui, rapaziada. É que depois disso aqui tudo, a gente tem que ativar aqui dentro, mano. E a gente fica com a raça ciborgue. Então, se isso realmente for acontecer, mano... Vou dizer adeus pra minha raça anjo, tá? Não que eu não vá voltar com ela futuramente. Mas é que eu quero pegar todas as raças, rapaziada. Eu quero maximizar todas, mano. Felizmente, a anjo foi a primeira que eu peguei, tá ligado? Eu curti demais ela, mano. Nossa, eu gostei demais dela, rapaziada. Bom, eu ganhei de muita gente com ela. Mas agora vamos partir pra mais difícil. Eu sei que... Acho que depois vai ser só vir aqui e trocar pra ciborgue de novo. Então, bora, rapaziada. Sem mais delongas, mano. Bora trocar de raça. Vamos ver como é que o Plague vai ficar, mano. Deixa eu dar uma olhadinha. E o... Oxi. Por favor, desça a escada. Caraca, rapaziada. Nem ferrando. Que lugar é esse, cara? É pra quê? Pra eu entrar? Interaja com a máquina. Nada, ela não falou nada, rapaziada. Você gostaria de mudar sua raça para ciborgue por 2.500 fragmentos? Essa raça é especializada em defesa e energia. Caraca, rapaziada. O que vocês acham que vai acontecer aqui, mano? Ih, comprei. E o pai nasceu de novo, rapaziada. Eu não me vi ainda, mano. O que vocês acham? Como é que tá o nosso rosto, rapaziada? Como é que vocês acham que tá o nosso rosto? Em detalhe, aqui não mudou nada. Na verdade, eu acho que eu tô com... Com os fonezinhos. Eu tô com metade do rosto de metal, rapaziada. Eu vou virar em 3... 2... 1... Nossa, cara. Nem ferrando, mano. Eita, fábrica. Mano, rapaziada. Olha como a gente ficou, cara. Na moral, mano. Realmente um ciborgue, cara. Nem... Pera aí, rapaziada, que agora eu vou mandar uma mensagem pro Lousão, mano. Pra avisar pra ele que eu peguei. Nossa, olha isso, mano. No primeiro time da parada, a gente arrancou mais que a metade da vida, velho. Pô, rapaziada. Não tem nem o que dizer, mano. Não tem nem o que dizer. Agora, vamos testar pra ver se essa raça aqui é boa. É que ela não tem... É que a gente não tem nada, né? A gente não tem as paradas no chão ainda, tá ligado? Quer dizer, nas costas. Fruta do corte, mano. E o rifle ácido, tá? A gente já tem tudo. Cara, deixa eu botar minhas frutinhas aqui em cima. Eu posso guardar essa fruta aqui? Eu acho que não, hein? É, não posso não. Já peguei cada. Mas pra vocês que não sabem como é que funciona o procedimento aqui agora... Eu vou explicar rapidão pra vocês, mano. Basicamente, depois de pegar ciborgue, pra pegar V2, a gente precisa falar com o alquimista de novo. Quem é na raça mink, tá ligado? Tem que pegar as orelhas de coelho. As orelhas de coelho. Mano, tem que pegar as florzinhas. É isso que eu quis dizer, tá ligado? Deixa eu ir lá falar com ele, rapidão. Mas aí, eu acho que a gente não vai ter dinheiro suficiente, rapaziada. Esse é meu medo aqui agora, tá ligado? Mas se não tiver... A gente vai dar um jeitinho aí de pegar uma grana. Cadê? Onde é que ficou o alquimista, mano? Acho que o alquimista fica mais ou menos... Ali, ó. Achei. Deixa eu pegar esse baúzinho primeiro aqui. Rapidão. E aqui, a gente faz a parada acontecer, tá ligado? Olha só, mano. Basicamente, falando com o alquimista, parece que você ainda não chegou no seu potencial máximo. Ah, tá. Bom, mano. Ele vai pedir pra gente pegar três flores. E vai pedir pra gente voltar quando a gente conseguir elas, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho as três flores rapidão aqui. Porque a vermelha, ela costuma spawna bem aqui, tá ligado? Eu só não sei se ela spawna de noite, mano. Mas se ela não spawna de noite, vai ser um pouco complicado pra nós. Deixa eu ver como é que tá a lua. Aí, rapaziada, ó. De noite, vocês podem dizer que tá amanhecendo, mas não. Eu já achei a flor vermelha de noite, tá? Então, mano. Acabei de pegar a primeira florzinha. A segunda é só no dia seguinte. Infelizmente, não vai dar pra gente pegar aqui, não, mano. Rapaziada, infelizmente, mano. A flor azul, ela só aparece de noite. Então, como é que já amanheceu, a gente vai ter que esperar a próxima noite pra poder pegar ela, tá ligado? Então, mano, vamos atrás da amarelinha aqui. Pra quem não sabe, amarelinha, rapaziada. Muitas pessoas falam que a amarelinha dropa por qualquer NPC, tá ligado? E outras pessoas falam que ela dropa só nesses NPC daqui, ó. Nos piratinhas daqui do Dom Flamingo, mano. Deixa eu até pegar minha buda aqui rapidão, só pra gente dar uma farmadinha. Que eu já coloquei ela em mãos. E agora, mano, muitos dizem que ela dropa aqui. Ela dropa aqui pra mim, porque da última vez que eu peguei, ela dropou bem aqui mesmo, tá ligado? Então, é real. Mas tem gente que fala que se você matar qualquer NPC, ela dropa também, ó. Já até pegamos ela, mano. Muito rápido, rapaziada. Muito rápido mesmo, véi. Olha aqui, ó. Florzinha amarela. Agora a gente vai ter que esperar ficar de noite, mano. E como a gente tá com as florzinhas na mão, mano. Não tem como nem resetar o servidor, tá ligado? A gente tá jogando no privado. Não tem como nem resetar o servidor pra poder pegar elas, rapaziada. Vai ter que realmente dar sorte aqui de ficar de noite contra ela, tá ligado? Mas é isso. Deu bom, mano. Vamos esperar e eu já volto com vocês. Aí o bichão já tá com a raça cibó também. E eu já tô com a raça humana. Agora o plego eu tô atrás das flor, doido. Eu tô também atrás da flor aqui, ó. Acabei de pegar a vermelha e a amarela. Ah, por isso que eu não tô achando, hein? Rapaziada, eu vou tentar ajudar o losão a pegar também, mano. Porque ele tá na raça dele humana, eu acho. E ele tá procurando as florzinhas, tá ligado? Então eu vou tentar ajudar ele aqui também. Por enquanto que a gente tá procurando a da noite, que falta só a azulzinha. Vamos tentar procurar a vermelha pro losão, rapaziada. Porque as florzinhas ele já tá derrotando alguém lá pra poder pegar. Então se a gente ajudar aqui vai ficar mais fácil pra ele, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque normalmente, rapaziada, a vermelha ela fica bem aqui, ó. Nesses lugarzinhos aqui dessa florestinha, ó. Já achei. Deixa eu mandar pra ele aqui. Eu acho que ele caiu, ó. Ele caiu, rapaziada. Mas tá bom, né? Assim que ele voltar eu vou estar esperando ele aqui com a flor. Cadê, 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 cadê. Aqui, ó. Aqui, a flor. Primeira já achou. Aí. Agora, quando chegar a segunda eu vou contigo, tá ligado? A gente procura nós dois. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar agora. Porque, mano, agora só falta a gente encontrar a azul, tá ligado? Se eu encontrar... Ah, eu encontrei a azulz, GG, mano. GG pra nós. Agora, eu vou voltar lá pra lá. Se bem que... Onde é que é que é? Doca as três já é o local, tá? Perfeito. Eu vou tentar voltar pra lá e comprar a parada e depois tentar ajudar o Lozão a pegar também, tá ligado? Porque, cara, eu tô sem grana, rapaziada. Tô sem grana, mano. Olha só esse aqui, ó. Olha só. Olha só. 2k de dinheiro eu vou gastar agora, mano. Que eu tô sem grana, tá ligado? Quanto que é? É aqui, então? Ah, aqui, então. Eu pago, hein? Peguei a V2. Rapaziada, o que mudou na V2, mano? Eu acabei de pegar, velho. Eu não vi mudanças nenhuma, mano. Ó, parece que até a cor ficou mais forte, mas eu acho que não. Eu acho que não mudou nada, não. É, eu acho que não mudou nada, não, rapaziada. Mano, e se eu não me engano, rapaziada, no dia que eu tinha pesquisado pra fazer o vídeo da Ciborgue, que eu ainda não fiz, tá ligado? Ainda não postei pra vocês. Mas, se eu não me engano, a gente precisa de uma fruta no inventário. E agora, essa é a questão. Qual fruta que a gente vai colocar? Mano, eu não sei se tem um limite. Se não for, eu vou pegar aquilo, tá ligado? Aquilo vai ficar na minha mãozinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olá, senhor. Sim, eles ajudam. Aham, estou interessado. Excelente. Fala comigo quando tiver uma fruta em seu inventário. Eu tenho uma fruta em meu inventário, mas será que tem que colocar literalmente no inventário? Ó, agora eu tenho uma fruta no meu inventário. Deixa eu ver se funciona agora. Ih, paguei. Era 2 milhões mesmo, rapaziada. E agora, pô? O que que muda? Energia nuclear. Ah, olha só, rapaziada. Mano, a gente ficou mascaradão, velho. Demorou muito pra dar loaxê, rapaziada. Vocês não estão ligados. Deixa eu fazer a alavanquinha aqui. Eu já estou com o Naoni com o Lozão, mano. Eles vão ajudar a gente a fazer a raça V4. E a primeira, rapaziada. A primeira vai ser pro Lozão, tá ligado? Eu vou dar a primeira pro Lozão. E a segunda a gente vai fazer comigo, mano. Só que eu só tenho que achar agora o local. Será que é esse aqui? Minky. Onde é que é o local? É mais ou menos aqui a Ciborgue. Achei. 1, 2, 3, 1. Rapaziada, deixa eu ver como é que é a da Ciborgue aqui, rapaziada. Porque pelo que eu vi, tem que desviar dos mísseis, mano. E essa aqui, rapaziada, pelo que eu estou vendo, ela tem o próprio tempo dela, tá ligado? Não sou eu que passo. Ela tem o próprio tempo, mano. Então, eita, eu quase morri ali, velho. Mas achei fácil, rapaziada. Não achei difícil, não. É bem diferente, na real. Vai que o caminhão tem que ir. Vai que o caminhão já chegou aí. Eu estou em cima da árvore. Espera aí. Estou entrando coisa. Foi, 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 foi. Rapaziada, mais uma vez aqui, mano. Olha só. A primeira a gente deu pro Lozão, tá? Porque pra dar tempo tem que ser um ou ele ou eu, tá ligado? Rapaziada, eu só escutei o barulho deles, mano. Eu nem estava na cauta, tá ligado? É. Foi. Dá pro pai, dá pro pai, dá pro pai, dá pro pai, por favor. Conseguimos, mano. Conseguimos completar isso aqui. Deixa eu ver. Cadê? Dá pra subir em cima desse orb? Mano, a gente vai conseguir fazer a nossa V4, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Orbzinho. Vamos subir, Luizinha. Vamos subir. Bora, 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 bora. Interagir. E, mano, virou, rapaziada. Olha só isso aqui, cara. Tem uma olhada no relógio e a nossa transformação está completa, mano. Rapaziada, olha só como que a gente ficou, mano. A gente ficou com vários detalhes azuis. A gente saiu da Ange, mas continuamos com as asas, tá ligado? Pô, rapaziada, ficou muito da hora, mano. Olha isso aqui, velho. Tá lindo demais, mano. Se liga só, rapaziada. Ah, meu Deus. Olha só isso aqui, rapaziada. Tem pose? Caraca, rapaziada, ele faz um som, mano. Depois de muito tempo, mano. Tipo, muito tempo mesmo. Praticamente o dia inteiro. Eu finalmente completei a Ciborgue Full. E sim, mano. Antes que vocês perguntem, sim. Ela está completamente completa, mano. Não falta mais nada. E agora eu vou tirar um x1 com losão, tá ligado? Para vocês verem que os robôs são superiores aos humanos. E sempre vai ser assim, tá ligado? Sinceramente, eu estou bem curioso para ver quem vai ganhar. Porque a dele também é muito apelona. Para quem não está ligado, mano. O humano tem o buffzinho de... Quanto menos vida você tiver, mais dano ele vai dar, tá ligado? E o meu é uma parada que, sinceramente, eu nunca vi na vida, mano. É a primeira vez que eu pego essa raça aqui. E, cara, a única coisa que eu vi dela é que ela tem um salto e um drone, mano. Não sei. Parece apelona também, mano. Ela parece que combina bem com o meu portal. Estou pronto, mano. Estou pronto para o x1. Eu e o Pochita, mano. E aí, pleito? E aí, mano? Você está preparado para perder para os robôs, mano? Rapaz, os humanos vão dominar o mundo, hein? O humano versus robô. É um bagulho doido. Não, esse aí não existe não, mano. Bagulho é iPhone, Android. Nada, pô. Aqui nós é nó que é tijolão. Vamos ver agora. Como é? Vamos melhorzinho de três. Melhorzinho de três. Melhorzinho de três. É, porque nós temos que pegar um movimento ali, né? E é isso. Um movimento circunflexo da raça. Bora lá. Let's go. Let's go. Valeu, então. Como é que você deixa esse pulão pro... Ah, lembrei. É a minha raça ciborgue. É nada. Ei, 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 ei. Não, já, doido? Não, não, pleito. Sem isso aí. Ah, eu me buguei nos comandos aqui. Ah, doido, não dá, não. Deixa ele tá aí, não. Eita, o Lozão perdendo. Não dá, deixa ele tá aí, não, doido. Deixa ele tá aí, não. Não gostei dessa raça aqui, não. Não tem condição, não. Não vale, não. Vai-se embora, Lozão. Vai-se embora, Lozão. O negócio aqui tá feio. Sai daí, Andorinha. Ah, tá bem coisa, né? Safadão. Que safadão. Que safadão. Eita, plego. Que diabo é isso, mano? É, filho. Você estava certo. Ih, esqueci como é que era. Não, não vale, não. Eu não tô gostando dessa raça aqui, não, viu? Ih! Eu ganhei na primeira, meu amigo. O plego começou ali ganhando em cima. Nem, nem ferrando. É porque é que tem uma habilidade de dar o humano. Se eu e você usar o ataque ao mesmo tempo, você que ganha, tá ligado, no ataque. E aí, eu ativei a raça, ativei a raça pra dar o último golpe e tudo, tá ligado aí, negão? Meu Deus. Agora vamos, vale raça? Vale raça, Lozão? É, vale raça, pô. Agora nós não ativamos, porque eu acho que não deu tempo. Demorou muito pra não ativar, tipo, a gente ficou num abrigo imenso ali e não ativou nenhuma vez. Pois é, eu não vi, não. Nem preste atenção, na verdade. Eu tava concentrado. Bora, bora. Valendo raça, valendo raça. Então vai, vai. Mano, não enche, não enche a raça, Lozão. Não adianta. Não enche não, nossa raça não vai encher, viado. E agora? Como é que eu vou testar os poderes? Morri. Nem ferrando, mano. Ganhemos, rapaziada. Respeito, velho. Pô, o cara da luba de pedreiro, nós não ativamos raça, nem nada, não deu tempo. Vamos com raça, mas eu já ganhei, viu? Tá bom, tá bom. Já ganhei minha leoparda aí, mas vamos com raça só pra nós ficar bacana, vamos. Ah, por que não foi a minha skill? Perdido, velho. Agora já era, Lozão. É. Não, mas eu, assim, diria que ficou pau a pau, assim. Foi, tipo, questão de vacilo de um ou outro, tá ligado? É, ficou ali, mais ou menos, ficou mais ou menos aí, mais ou menos. E aí, a espada. Ganhou a espada pra sua, aí. Ô, mano, a espada, velho. É assim, meu patrão. Aqui o bagulho é doido. Palavra dada é palavra cumprida. Nós começamos o vídeo sem nexo e terminou com... Ei, ei, eu ouvi isso aí, viu? Eu vi que não trocou, viu? Ei, não cancele, não. Aê, o homem cumpriu a palavra, pelo menos. Ah, velho. Ganhamos, play, ganhamos. É a vida. O humano sempre vai vencer os robôs, entendeu?